Gente, é o seguinte, agora são duas e meia da manhã e o Plik foi dormir, só que ele não sabe de uma coisa galera, há muito tempo atrás o Plik deixou a conta dele e a senha comigo e eu lembrei que tava logada no meu outro navegador há muito tempo. Então hoje, aqui estou eu com a conta dele e eu irei fazer travessuras, como vocês viram aí no título e na thumb, eu vou usar o Front Night Fire que ele tem. Mano, essa conta dele aqui, ele tem simplesmente todas, todas as Game Passes, olha, tem tudo, tem tudo, mano, o cara tem todas as Game Passes, então eu vou usar isso aqui pra usar o notificador de frutas e vou farmar, mano, durante 24 horas fruta nessa conta dele, sem ele saber de nada, porque ele não desconfia, porque ele tá dormindo e ele não sabe que eu tenho essa conta dele. Então, mano, vou ver se vai vir fruta boa e vamos ver, mano, se vir fruta boa, nossa, eu vou ficar muito feliz. Vamos ver se essa conta aqui dele é sortuda, vamos girar aqui uma fruta, porque se vir fruta sortuda, a gente já sabe que o cara é sortudo e, é, não é tão ruim assim, não é tão boa, tá bom, tá bom. A gente vai deixando aqui, ó, vamos deixar acumular aqui e vir fruta boa, a gente guarda, óbvio, né, mas se não, a gente acumula aqui e vamos deixar aqui por enquanto, a gente já tem um acende, vamos deixar aí e vamos lá, vamos esperar aparecer a primeira frutinha pra eu já pegar. Aí, encontrou a primeira fruta e, mano, 500 metros daqui é meio longe, eu não vou andando, então eu vou pegar aqui a fruta da porta, né, pra gente pegar a nossa primeira fruta, eu vou comer uma fruta da porta, então vamos lá comer. E agora a gente vai poder teleportar 500 metros daqui, deixa eu ver pra que direção fica, pra cá aumenta, pra cá diminui, o que que tem pra cá? É pra caçar o gelo? Ah, gente, eu acho que eu sei pra onde é, viu, é pras montanhas de gelo aqui, eu acho, hein, tô achando que é pra... deixa eu ver, se eu vou andando aqui... Ai, eu tô de dor, né, não é uma boa ideia andando, porque eu tô achando que é aqui, é, eu acho que é aqui, ó, aqui é o... é, casa de cachorro, fortaleza, neve. Aí, acertamos, finalmente acertamos, meu Deus, tá, 40 metros, tá pra cá, vamos ver qual que é a primeira frutinha, tá aqui embaixo e é uma... Ah, pô, começamos bem, começamos bem, uma barrier, uma fruta de 800 mil, é quase o valor da dor que a gente pegou, então a primeira fruta foi uma de 800 mil e tá bom demais, que isso, vamos pra próxima. Tá, pra cá diminui, então tá ali pro negócio de gelo, será que tá no negócio de gelo de novo? Pela segunda vez ali? É, eu tô achando que tá pra ali, viu, tá, então a gente vai pra ali, como é que é o nome dali? É neve, vamos pra neve. Aí, pô, tá na neve de novo, pra cá diminui, vamos ver que frutinha aqui vai ser e é uma... é no mesmo lugar? Uma ice, dali, uma frutinha do gelo na neve, né, até que combinou, velho, vamos armazenar aqui e boa, até que combinou, então vamos esperar aí a próxima, vamos voltar pro café e esperar a próxima nascer. Agora spawnou até aqui perto, mano, nossa, tá, deve tá, pra cá aumenta, ó, pra cá diminui, então deve tá nessas árvores daqui, ó, vamos dar uma olhada pra cá, ó, vamos usar aqui o corredor, isso aqui, é, não vou precisar usar isso aqui porque tá muito perto, 95, 93, aqui aumenta, pra cá diminui, então deve tá pra cá, ó, eu acho que tá em alguma dessas árvores aqui, ó, isso mesmo, ó, ali, já dá pra ver daqui que fruta, que fruta que é essa aqui? Ah, uma smoke, bacana, pô, bacana, uma smoke, é, não, não é muito boa, né, mas tá bom, é uma fruta, então vamos guardar ela aí e mais um aí pra conta, é, não posso guardar, então vai ficar aí, minha fia, mas é isso, vamos esperar a próxima fruta. Tá a 500 metros, esse aqui vai tá lá pelo reino das flores, será? Não, vai tá um pouco mais longe, eu acho que vai tá lá no hot and cold, se não tiver no reino das flores, né, então vamos abrir aqui o corredor, é, eu não tô sabendo usar a dora, então bora, na moral mesmo, bora andando aqui, se não for aqui, 400 metros, não é possível que seja ali de novo, né, não, tá, pra lá aumenta, tá, pra lá diminui, então já, mano, tenho certeza que vai ser ali, agora que, porque não tem aqui, eu não achei aqui, então vai ser ali no cemitério, vamos pra lá, ó, cemitério, grânio, controle remoto, cemitério, tá aqui, mano, achei já, e aqui aumenta, aqui diminui, então tá pra cá, e vai tá embaixo dessa árvore aqui, vem fruta boa aí, veio uma... Fruta da mola, tem nem como armazenar, então, ó, fruta da mola, não é muito boa não, mas tá valendo, vamos ver a próxima aí, mano, será que ele tá pra acordar, velho, acho que já foram as quatro, acho que a gente tá na metade, né, eu acho que ele tem umas oito horas de sono, ele descobri ferrou, mano, então acho que o meu objetivo nesse vídeo é pegar pelo menos umas oito, velho, não sei se ele dorme mais, acho que ele dorme mais, né, todo mundo dorme mais de oito horas, ainda mais agora, mas vamos lá, vamos tentar pegar bastante. Tá spawnada a próxima, e dessa vez ela nasceu longe, finalmente, quer dizer, pelo menos eu vou poder usar a minha dor, né, e ela spawnou a mil metros, e pra cá tá diminuindo, pra cá tá diminuindo, então eu acho que ela vai tá lá, lá pro fundão, lá na caveira, vamos ver se tá na caveira, é, tá aqui mesmo, eu acertei de primeira, e ela tá aqui pra baixo, ó, pra cá tá diminuindo, tá, ela deve tá lá em cima, né, velho, aqui embaixo não deve tá não, vamos subir aqui, é, ó, tá diminuindo, agora aumentou, bacana essa ilha, tá, ela vai tá pra cá, Ah, ela vai tá aqui na praia, ela vai tá pra cá, e eu acho que já tô vendo ela, nossa, ó, ela nasceu, mano, a fruta nasceu até no pé, ó, nem caiu ainda a fruta, ó, nasceu no pé, gente, ó, deu essa maçã no pé aqui, ó, nasceu no pé, gente, ó, que bacana, uma revive, e, né, é, é, é uma fruta bem mediana, bem mediana, mas tá bom, né, tá bom, frutinha daorinha, e agora, mano, a gente, a gente pegou uma Ice, uma dessa, uma Sandy, mas até agora não veio, a gente pegou uma Barrier no começo, né, mas até agora não veio nenhuma lendária, se vir uma, nossa, se vir uma fruta lendária vai ser épico, então vamos aí, torcer pra vir uma boa na próxima. Aproveitar que eu acho que já deu duas horas, mano, vamos ver aqui se na loja tem alguma coisa boa pra comprar, não tem, então vamos girar uma fruta aleatória aqui, e vamos ver se tá melhor que as frutas que tá spawnando, né, vamos vir aqui, fruta aleatória, comprar, Nossa, como veio fruta boa, hein, nossa, essa fruta aqui é a melhor de todas, ó, tem como guardar, até guardei, que frutão, hein, fruta boa, mas tô aqui esperando minha, minha hora de vir uma fruta, e não venho nunca, mano, tô parado aqui, ó, essa carinha aqui, tô parado aqui esperando nascer uma fruta, mas não nasce, parece que já passou horas e horas e não nasce, mas vou ficar aqui esperando, né, Opa, 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 velho, bem na hora que eu falei que não tava, aí, ó, apareceu uma, calibrou a distância, mano, nossa, acabei de falar que tava demorando, e bem na hora apareceu, velho, que isso, então tá pra cá, vai tá lá no cemitério de novo, velho, quer ver, quer ver, quer ver, mano, ih, tá não, errei, tá pra, deixa eu ver, tá pra aquele lado de lá, então eu vou chutar, acho que lá nas neves, mano, porque veio bastante na neve, né, então lá é um lugar que spawna bastante, ó, porque é 700 metros, é, só pode ser lá, Vamos ver aqui, neve, e aqui mesmo, mano, nossa, só veio fruta nessa ilha aqui, 25 metros, tá pra cá, pra cá, pra, não, por outro lado, vai tá, olha, velho, que isso, uma fruta boa, mano, uma magma, dá ali, molecote, a sexta fruta, uma magma, caraca, muito, muito boa, velho, dá ali, vamos até armazená-la aqui e dá ali, pegamos já, mano, uma fruta boa, pelo menos, pegamos uma barra de uma magma, tá bom demais, velho, que isso, bom demais, vai, embora, Mano, eu acho que vai dar pra pegar umas duas, porque agora tá ficando de tarde já, ele já deve tá pra acordar, mano, eu vou tentar pegar mais umas duas ou três e daí, tomara que ele não descubra, né, mas vamos lá, tá, a gente spawnou um aqui perto, aparentemente, vamos ver, 120, então deve tá pra esse lado aqui, e mano, o que eu achei engraçado é que ela sempre spawna no mesmo lugar, né, velho, sempre tá muito perto de mim ou muito, ué, pera, tá pra cá, tá, tá pra essa direção, sempre spawna muito perto ou no mesmo lugar, e eu já tô vendo ali, velho, eu acho que ela é branca, mano, tomara que não seja um smoke, velho, não, não seja um smoke, Não, não seja um smoke, não, 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 ah, não é um smoke, né, então, é, acho que tá bom, né, não é um smoke, tá tranquilo, então, esse aqui já é a sétima fruta, e mano, já veio aqui a magma e a barrier, e como eu acho que tá prestes a ele acordar, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na minha conta aqui, e vou mandar pra essa conta aqui uma fruta mítica ou lendária, eu vou tentar mandar aqui, eu já vou deixar sentado aqui, vou entrar na minha outra conta ali rapidão, tá, entrei aqui, então bora lá mandar, mano, pra conta 2, né, que é a Plik Legend, dele, e mano, vai, vou ter que ser rápido agora, e daí eu já vou ligar pra ele e falar, mano, não sei se você percebeu nada diferente, vou, vou perguntar pra ele pra ver se ele notou, mas vou pegar ele bem despercebido, e vamos ver se ele vai notar, e daí, mano, vou trocar ali com a minha conta, já que vai ser mais engraçado ver a reação dele, tipo, você pegou uma mítica, tá ligado, eu acho que vai ser da hora, vamos ver aqui se eu consigo enviar uma mítica, vamos lá, vou tentar enviar uma mítica, que eu tenho, eu tenho várias, velho, eu tenho várias, Venom, vou tentar enviar uma Venom, aí eu vou vir aqui na outra, na conta dele, colocar a Magma, a Barrier, e a Ressurreição, ai, eu já tenho muitas, escuridão, a Gelo, meu Deus, eu já tenho muitas, eu tenho todas essas, três dessas aqui, é, tá, eu vou ter que pegar uma mais barata que a Venom, então, cara, acho que uma Fênix é maneiro, mano, uma Fênix é maneiro, eu vou diminuir aqui pra ficar a Magma, será que eu consigo fazer ficar a Magma, velho, a Barrier, e vamos ver outra, não tem como enviar outra, né, vai ter que ser essas duas, e eu vou falar que veio uma Fênix, mano, vixi, será que ele vai acreditar, velho? Acho que sim, né, vai valer a pena, vou enviar aqui, ó, aceitar, aceitei nessa conta aqui, agora eu tenho que aceitar lá na outra, e accepte, e pronto, tô mandando agora uma Fênix pra Plik Legend, e mano, a Fênix é uma fruta muito da hora, vamos ver se ele vai acreditar mesmo nisso, e nossa, se ele acreditar, mano, vai ser muito bom, velho, agora eu ganhei uma Magma e uma Barrier, né, é, tá valendo, tá valendo, agora eu tenho duas Barrier e uma Magma aí, muito bacana, e agora sim, vou, vou ligar pra ele aqui, oi Plik, oi, Plikão, seguinte, compartilhar a tela aqui pra você ver o negócio, rapidinho, aí, tá vendo? Eu conheço essa skin, você conhece essa skin aqui? Aperta a tab rapidinho sobre o meu negócio, tô aplicando, tô com essa conta logada faz um tempinho, viu, e... Rapaz, você não tá aprontando nada, tinha robux nessa conta aí? Aprontei, tinha, gastei tudo, brincadeira, tinha não, tinha... Tinha não, mas tinha todas as Game Pass, né, eu vi que você tinha todas as Game Pass nessa conta, fiquei, nossa, que isso, o cara tem todas as Game Pass e tal, né, eu aproveitei pra fazer um negócio aqui, né, já que você tinha essa Game Pass aqui, ó, essa Game Pass bonita aqui... Cara, né, inclusive... É, eu aproveitei que você foi dormir ontem... Certo, eu durmo, eu sou ser humano... E você tava sem muita fruta aqui, entendeu? Daí eu peguei essas oito horas que você dormiu aí e fiquei formando fruta, né, porque essa madrugada boba e essa conta só tinha fruta comum... Já vi uma coisa, hein? Já vi uma coisa, que Deus te... Porque só tinha fruta comum, entendeu? Aham... Ó... É, chama... Fênixinha, rapaz... Peguei essa fênixinha aqui que salvou, tá, porque só tinha vindo fruta ruim, agora eu vou jogar no Marley... Você ficou quanto tempo com o notificador? Fiquei umas oito horas aí, velho, farmando fruta... Oito horas? Aham... E só veio o fênix? Não, veio a fênix, veio essa aqui, ressurreição, veio da areia, do gelo, aquilo, veio muito, a da mola e duas da fumaça, se eu não me engano... Nossa... Só veio coisa ruim... É, mas a fênix, né, veio a fênix, né... É, tá bom... Salvou, né, salvou... É um Dark aqui no chão... Tem, pior que tem... Você que jogou agora? É, fui eu, fui eu que joguei aqui, porque não cabe, né... O cara tem todas as Game Pass, mas não cabe um centavo a mais aqui... Girou no NPC hoje já? Aham... Aqui, ó, esse menino aqui agora, veio essa Dark... Aham... Aham... Então não tá com sorte essa conta aí, né? Não tá, essa conta tá zicada, cara... Porque toda vez que eu ia girar aqui, só vinha quilo... Eu já acho que eu girei uns 3 quilos no cozinho ali... Inclusive eu tive que mandar uma Dor pra essa conta aqui, eu nem sabia usar a Dor, velho... Porque eu acho que eu nem tenho na minha conta... E tipo, a fruta spawnava 300 metros... Eu ia lá, 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 até chegar ali, entendeu... Não, e detalhe, você torceu que ela tivesse masterizada, né... É, né... Eu fui na fé, eu mandei ela pra essa conta aqui na fé... Masterizar uma Dor, você sabe que é chato... Nossa Senhora, tá maluco... Mas é boa, tá boa demais... Então, é só isso, Flickão... Farmer aí enquanto você tava ficando... Agora eu vou deslogar da conta, né... É, não, de preferência, né... Mandar essa Fênix aqui pra mim... Vai mandar, ué, agora tá na minha conta já, rapaz... Então é isso... Tchau, Flick... Tchau... Então é isso, pessoal... Missão mais que concluída, né, mano... Bom demais... Eu esperava coisa melhor, né... Acho que ele nunca vai saber... Porque ele nunca vai assistir esse vídeo... Então, não, não... Ninguém conta pra ele que eu troquei aquela barreira, aquela magma pra essa Fênix, tá... E ele nunca vai saber disso aqui... Se ninguém contar, fica entre nós aqui... E é isso... Muito obrigado por assistir até aqui... Não esquece de se inscrever e dar o like... Até o próximo vídeo... Valeu, falou... Abraçando seu amigo Fer... E fui!